O jogo com o Rio Ave é um jogo extremamente difícil. Neste momento, considero que o Rio Ave está entre as 5 melhores equipas que estão no Campeonato Português. Pela qualidade dos seus jogadores, pela qualidade coletiva, individual naturalmente também, porque vem de uma vitória fantástica contra o Benfica, como é evidente, porque acaba por também meter dois jogadores na Seleção Portuguesa e porque é uma equipa que, mais uma vez, está numa competição praticamente, que está na meia-final, que é a Taça de Portugal, onde esteve na final na época passada e porque é uma equipa que vem fazendo um Campeonato Fantástico, que teve na Liga Europa, que tem tido prestações brilhantes ao nível do Campeonato Português Portanto, é um adversário extremamente difícil. É evidente que, ganhando amanhã, nós ficaríamos com grande parte do nosso problema resolvido. Agora, contamos com um adversário forte, determinado também, que quer, obviamente, conquistar os 3 pontos em Coimbra. Há de ser um jogo tão difícil como foram os outros em que nós já participámos, sobretudo nos últimos 5 jogos. Portanto, estamos à espera, precisamente, das mesmas dificuldades que estivemos em Moreira, que estivemos com o Nacional em casa, que estivemos com o Oroca em casa, que estivemos na Moreira com o Estoril, enfim, em todos os jogos que nós disputámos desde que eu estou no comando da equipa. Muito bem. Muito bem. Tem jogadores rápidos nos corredores, tem jogadores móveis, jogadores fortes no 1 contra 1. Portanto, é uma equipa que, na transição ofensiva, é extremamente forte. Mas é uma equipa muito consistente também, na transição defensiva. E é uma equipa que, se vocês repararem, à exceção do Porto, do Guimarães, foi a única equipa que fez 3 golos à Académica. A Académica tem que manter a mesma bitola dos últimos jogos. Essencialmente, ser uma equipa agressiva. Na zona da bola, recuperá-la com o maior número possível de jogadores. Ser uma equipa compacta e ser uma equipa que, em termos de transição defensiva, ter as linhas sempre muito curtas, como tem tido nos jogos mais recentes. Como foi o exemplo de Braga, por exemplo, na segunda parte. E ser uma equipa paciente, porque os jogos ganham-se durante 90 minutos, não se ganham nos primeiros 5 ou nos primeiros 10 minutos do jogo. Essencialmente, ser uma equipa inteligente e paciente. Para anular, obviamente, os pontos fortes do Rio Ave, e depois tentar explorar também, como eu tenho dito em várias outras conferências de imparença, aquilo que nós achamos que são os pontos menos fortes do adversário. Portanto, é por aí que nós temos que ir. Não havendo mais, ou depois de mais? Há várias. Há várias. E cocinamos várias hipóteses. Está definido. Neste momento está definido. Portanto, o que está definido é para manter. E amanhã iremos, naturalmente, às 4 da tarde, entrar numa guerra que queremos ganhar, numa luta que queremos ganhar, porque os jogadores têm tido uma capacidade de resposta fantástica. E, mais uma vez, eu acredito que eles voltarão a ter essa capacidade de resposta. Mas isto é muito? Não. O que eu sempre disse era que a barreira dos 30 pontos era essencial. É evidente que amanhã é impossível chegar aos 30 pontos. Como devem imaginar, o jogo vale 3 pontos, não vale 4, e nós temos 26. Mas estamos a falar dos 28? Os 28. Os 28 tinha a ver com... Exatamente. Tinha a ver com outra coisa. Tinha a ver com outra coisa. Agora, o importante, de facto, é nós atingirmos a barreira dos 30 pontos o mais rapidamente possível. Porque é uma barreira psicológica. Essencialmente é uma barreira psicológica. É evidente que, tentando meter amanhã os 3 pontos, como nós desejamos, contra o Rio Ave, ficamos muito perto, muito perto de alcançar o nosso primeiro grande objetivo. É importante ganhar todos os jogos. Não é por ser o Rio Ave, nem é por ser o próximo. É importante ter esse pensamento em todos os jogos. É evidente que depois o jogo do Enfica e do Porto são realidades completamente diferentes da realidade que temos encontrado neste campeonato. Porque são equipas, como eu tenho dito, e acho que de alguma forma os pontos assim o traduzem, são equipas que estão um bocadinho à parte neste campeonato. Agora, nós não podemos, só podemos, é pensar no jogo da manhã. Essencialmente pensar no jogo da manhã, focalizar o jogo com o Rio Ave e sermos extremamente fortes do ponto de vista mental para ultrapassarmos também um adversário que vai ser não só o Rio Ave, mas que vai ser o fator temperatura, não é? Que vai estar uma temperatura elevada à hora do jogo. As condicionantes para o jogo são diferentes daquelas que temos encontrado no período de inverno. No período de inverno, geralmente, a esta hora, a temperatura é uma hora extremamente agradável para se jogar. Amanhã, se calhar, vamos ter 26, 27 graus de temperatura. É sempre mais um fator acrescido, dificuldade. Mas é um fator acrescido, dificuldade para as duas equipas também. Como é que é isso? Não sei, quer dizer, eu penso que a académica, vamos lá ver, o momento atual da académica é bom. Eu sei que o selecionador português, o Mr. Fernando Santos, estará atento à evolução de todos os jogadores que jogam no nosso campeonato e não só no nosso campeonato, mas isso são decisões que cabem naturalmente ao Mr. Fernando Santos. É evidente que, como é lógico, estando a académica a atravessar um bom momento, é normal que possa haver um ou outro jogador que possa estar mais próximo de uma possível convocatória. Agora, são situações que, como devem imaginar, devem ser geridas pelo selecionador português. Eu nunca me cachei das baixas, não encontrei uma equipa desmoralizada, porque uma equipa não se moraliza de um dia para o outro. Uma equipa não se moraliza de um dia para o outro. Encontrei, foi um grupo de excelentes profissionais que querem e quiseram, na altura, e que continuam a querer reverter um processo que não estava fácil, que agora também não está fácil, não se pensa que está fácil. É preciso conquistar os pontos. É preciso conquistar os pontos. Agora, como é evidente, como é natural, estamos mais perto, obviamente, do nosso grande objetivo do que estávamos há cinco semanas ou seis semanas atrás. Tchau, 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 tchau.